Sem mais demoras, vamos entregar mais um galardão, um merecido galardão, na presença também do nosso vice-presidente para o futebol e também do ministro da SAD, Rui Costa, mais um prémio nas suas mãos, pronto, aliás, a ser entregue, e desta feita, futebolista. Tem algo de diferente para mim também, porque se trata de um atleta que chegou há pouco tempo, a qual estávamos completamente certos da qualidade deste jogador, da qualidade humana da pessoa, pese embora o início não tivesse sido o mais fácil e, portanto, teve que se dar o tempo necessário, mas sempre convencidos daquilo que nós estávamos a ter no nosso clube e sempre convencidos do potencial deste jogador. Ao fim de um ano, qualquer coisa mais do que um ano, e de algumas dúvidas iniciais que nós não as tivemos, dá-me um enorme prazer entregar este prémio a este jogador, porque o tempo vem-nos a dar razão, e trata-se não só de um excelente jogador, como está aprovado, senão não conseguia receber um galardão como este, mas trata-se também de um lutador, de um ganhador, de um vencedor, de um atleta que, desde o primeiro dia que chegou ao clube, encarnou o benfiquismo nele e foi lutando até, contra algumas adversidades, ao ponto de chegar a ganhar este enorme troféu. E, portanto, é um prazer enorme também para mim ir atribuir este galardão a quem vou atribuir. E, sendo-se nas palavras, consegue sentir esse orgulho que tem, de facto? Nós temos orgulho em todos os nossos jogadores. É normal que tenhamos um bocadinho mais de cuidado e atenção, quando chegam do estrangeiro, quando têm necessidade de algum tempo para se adaptarem, num clube onde nós sabemos que é tudo muito exigente, é o normal de um clube desta dimensão e do nosso clube. É onde muita gente também falha, onde muitos jogadores depois não conseguem ultrapassar essa dificuldade. E, portanto, quando estes jogadores chegam, e nós sabemos do potencial que eles têm, passam pela fase inicial de adaptação e da crítica até, e conseguem superar isso. Este é um caso flagrante disso e, ao fim do ano, ele está a ganhar o prémio do jogador do ano e, para mim, é um prazer enorme. Já podemos dizer o nome? Já. Bom, e se já podemos dizer o nome, é com todo o gosto que eu entrego o galardão do jogador do ano a Julian Weigel. Mas, primeiro, e antes mesmo de eu tentar o meu melhor alemão, vamos ver Weigel a jogar. Weigel iniciou a carreira no SV Ostermuchan com apenas seis anos. O alemão mudou-se para o TSV 1860 Rosenheim em 2006. Quatro anos depois, transferiu-se para o TSV 1860 Munique, onde concluiu a formação e ascendeu a sénior. O bom sentido de posicionamento, leitura de jogo e qualidade de passe convenceram os dirigentes do Borussia Dortmund a assegurar a sua contratação em 2015. As suas exibições despertaram o interesse do Benfica, clube a que chegou em janeiro de 2020. Weigel é hoje um pêndulo da equipa, controlando o sistema defensivo e iniciando o processo ofensivo. Estreou-se de águia ao peito frente ao Desportivo das Aves na 16ª jornada do Campeonato Nacional, a 10 de janeiro de 2020. Privilegia a antecipação ao invés do choque para desarmar os adversários. Na temporada passada, alinhou em 21 encontros e apontou um golo. E agora sim, vou dar o meu melhor. Du bist ein gros Fussballspiller. Muito bem, muito bem. Estava nervosa e tensa. Vamos falar um pouco em inglês. É um tempo de ter que chegar aqui. E receivendo um acorde de alguém que é tão especial para todos os Benficistas, de Rui Costa, como se sente? É um momento muito especial. Se sente muito, muito bom. Estou feliz de que todos os membros e fãs votam por mim. É um, acho que é um grande futebol quando o público atrás de nós votou por você. E quando eu vim, não foi tão fácil. Nós não ganhamos o jogo. Então, foi também minha culpa, porque eu estava no jogo e não ganhamos o jogo. Então, estou feliz de que eu posso mudar a opinião das pessoas. E estou muito feliz de ter esse futebol. Nós todos acreditamos em você. Obrigado. Nós todos sabemos isso. Obrigado. E falando com todos os jogadores, principalmente os jogadores portugueses, como vai? Você já fala português? Sim, eu falo um pouco. Mas português é difícil. Mas, sim, eu entendo o máximo. E eu tento falar o máximo possível. E eu espero que minha próxima entrevista eu vou dar completamente no português. É o meu objetivo. Meu próximo objetivo. É melhor do que o meu alemão. Não, foi tudo bem. Não foi tão ruim. Boa pessoa. Você tem um bom coração. Uma outra pergunta. Eu gostaria de perguntar. O que você acha dos nossos valores? Sportlich Boi Benfica. O que você aprendeu sobre nós? É um clube muito grande, mas ainda é muito familiar. Eu sempre senti o apoio dos nossos fãs, que são muito especiales. E, ainda mais, é difícil que eles não possam estar com nós no estadio. Mas ainda você sente o quanto esse clube significa para as pessoas. Se eu me pôr meu cão e quando eu vejo algumas pessoas de Benfica... Eles te aproximam? Sim. Você pode ver que todo mundo está deixando esse clube. Não é só ser um fã, é uma paixão. E isso é o que eu realmente amo na Benfica. E eu me senti muito bem-vindo desde o primeiro dia. É um clube tão grande, mas você ainda sente que todo mundo está com você. E nós vamos continuar e continuar com esse sentimento. Exatamente. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.